Que Deus te abençoe, meu amor. Em nome de Jesus, que a sua mente entre os pensamentos de Deus. Que tudo aquilo que você pensar seja bom, seja puro, seja santo. Que os seus olhinhos vejam as coisas boas. Que o Senhor te livre das coisas ruins desse mundo. Que os seus olhos busquem as coisas santas. Que aquilo que é mau não tenha brilho para os seus olhinhos. Que os seus ouvidinhos sejam protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, guarda os ouvidinhos da Tayla. Que as coisas que chegarem até o ouvido dela sejam as coisas boas. Livra ela de ouvir aquilo que é ruim e aquilo que não é puro. Que a sua boquinha só saia coisas boas. E para isso, seu coraçãozinho tem que estar cheio de Cristo. Então, que o seu coração seja bom. Seja casa do Senhor. Para que da sua boquinha só saia aquilo que é bom. Em nome de Jesus, que as suas mãozinhas trabalhem boas obras. Que sejam coisas boas para você construir. E coisas boas para as pessoas. Coisas boas guiadas pelo Senhor. Então, que as suas mãozinhas sejam prósperas em tudo que elas fizerem. Tudo que você fizer com essas mãozinhas. Sejam coisas boas. Coisas grandes. Coisas prósperas e úteis. Que ajudem as pessoas e que sejam boas para você. Em nome de Jesus, que o seu corpinho seja protegido pelo Senhor. Seja casa do Espírito Santo. Que as suas perninhas te sustentem no lugar onde Deus te colocar. Tá bom? Sejam perninhas fortes que vão te sustentar e te levar onde Cristo quer te levar. Que os seus pezinhos caminhem sempre na direção do Senhor. Que você ande sempre no caminho da luz, minha filha. Em nome de Jesus, que Deus te proteja e te abençoe. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Ai, meu Deus do céu. Bom dia. Bom dia, Gortosa. Que boneca linda. Tá muito pesado? Tá muito pesado, né amor? Tá. Nossa, que leãozinho lindo. Oiê. Chegou uma caixinha surpresa da Derma aqui. Em comemoração aos 10 anos. Eu tô doida pra ver essa caixinha porque realmente eu não sei nada aqui que tem nela. Só me avisaram. Lud, vai chegar uma caixinha aí. Em comemoração aos 10 anos da Derma. E assim, é com muito orgulho, gente, que desses 10 anos, 7 anos eu sou parceira da Derma. 7 anos que as minhas seguidoras têm desconto lá pra comprar os produtos. 7 anos que eu nunca, nunca, nunca recebi uma reclamação. Ninguém nunca falou assim, Lud, comprei naquela loja que você recomendou e aconteceu um A. Nunca, nunca. Então assim, eu sou muito feliz porque eu sei que mesmo se houvesse algum problema, a Derma tem pessoas capacitadas pra resolver e dispostas pra resolver. É com muito orgulho, sabe, que eu falo da Derma porque é uma loja de produtos que vende os melhores produtos de cabelo, pra cuidar dos papéis também tem produtos lá. E não só a qualidade dos produtos, mas também das pessoas, sabe? São humanos demais. E a gente sabe que se precisarem, vocês podem contar, porque se tiver qualquer problema, vai ser resolvido da melhor forma. E assim, nunca tive nenhum problema, mas fico tranquila em contar isso, sabe? Então vamos lá, gente. Já abri a caixinha aqui e vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, começando com uma chuchinha de cetim. Eu não preciso nem te falar muito, né, que eu já tô aqui com a minha pra fazer esse coque volumoso aqui, eu uso e eu gosto muito. E essa daqui, ó, é com o mimo, que é com esse lacinho aqui, sabe? Que fica pra fora, assim, fica uma gracinha e penteado, ó. Ó, chuchinha de cetim muito, muito útil. É um item, assim, indispensável. Olha só esse produto aqui, eu ainda não conheço. Eu acho que ele é novo, nunca vi essa embalagem aqui, não. PH Control Antiporosidade. Efeito condicionante, efeito teia condicionante, é da Apse. Gente, os produtos da Apse, assim, não preciso falar muito, porque todos que eu já usei até hoje, eu gostei muito. A qualidade é muito boa. E esse daqui é indicado pra quem tem o cabelo poroso. Ó, 100% vegano, como todos os produtos da Apse. 0% sulfato, parabéns, óleo mineral, sal, corantes e silicones. Então, não tem nada disso. E aqui dá pra ver que ele é um produto rico em óleos. Tem 12 óleos na composição dele. Bacana, hein? Vou abrir aqui pra eu sentir o cheirinho. Eu gosto de falar do cheirinho pra vocês. Nossa, tem um cheiro muito gostoso. É um cheiro mais fechado, sabe? Eu não consigo lembrar muito bem, sei lá, amêndoas. Lembra algo assim. Ai, gente, cheiro de produto de mulher rica, sabe? É um produto, assim, que é um cheirinho, assim, que eu gostaria de um cheirinho desse pra um perfume pra usar de noite, sabe? É um cheiro mais fechado, assim. Mas muito gostoso. Também veio essa daqui, ó. Que é a máscara de reparação intensa da linha Danos Vorazes da Lula. Eu até tenho aqui no canal uma rotina capilar usando essa linha aqui. Eu não lembro se era com essa máscara aqui. Se eu não me engano, na época não tinha essa máscara. Posso estar ficando completamente doida. Mas o que eu me lembro dessa rotina capilar? Eu acho que a gente usou aqui foi shampoo, condicionador, o creme de pentear e o óleo. Vou deixar linkado aqui pra quem não viu essa rotina capilar. Meu cabelo tava grandão, tava lindo demais. E aí eu gostei muito, sabe, da rotina capilar do resultado que teve usando essa linha aqui. E agora eu tenho também a máscara de reparação intensa. Vamos dar uma olhadinha nela aqui? Nossa, gente, consistente demais. Olha isso. Uma manteiga. Hum, que delícia. Essa daqui já tem um cheirinho mais refrescante, mais floral. Nossa, muito, muito bom. Que delícia, viu? Já seria um cheiro mais pro dia, na minha opinião, sabe? Gostoso demais também, ó. E super consistente. Gente, olha, depois que eu usei Bicur pela primeira vez, eu me apaixonei. Esse daqui eu ainda não usei, que é da linha laranja, laranjada. Não usei ainda, mas eu já usei a linha rosa completa. E eu só posso te falar uma coisa. Não use se você não quiser se apaixonar, porque que produtos maravilhosos são esses. Então, assim, o tanto que eu sou apaixonada pela linha rosa da Bicur, eu já sei que a linha laranjada também, que eu já ouvi falar muito bem, vai ser maravilhosa também. Tenho certeza, assim, minhas expectativas estão altas. Essa daqui é pra tipo 4, que eu uso muito também. Apesar do meu cabelo ser tipo 3, a linha rosa é pra tipo 3, os produtos pra tipo 4 também dão muito certo no meu cabelo. Porque geralmente reduz ainda mais o frio, sabe? Eu gosto bastante. E esse daqui é um shampoo ultra hidratante e sem espuma. Então, ele seria bom, mas indicado, assim, pra quem tem o cabelo muito ressecado ou que resseca facilmente usando shampoo. Então, esse daqui é um shampoo que vai limpar, né? Mas ele é muito hidratante, ele é ultra hidratante. Então, ele não vai dar aquele efeito ressecado no cabelo, né? Pelo menos é isso que diz aqui na proposta do produto, né? Nunca usei, nunca testei pra falar com vocês com propriedade. Mas essa é a promessa aqui na embalagem do produto. E eu amei, eu amei a caixinha da Derma, amei essa surpresa Dermabox. Um beijo pra vocês, eu amo todos vocês. Vocês sabem disso, que vocês moram no meu coração. E pra quem quiser comprar produto pela internet aí, gente, só tem uma loja. Uma loja, Dermabox, tá? Vai lá, o link tá na descrição, vou deixar aí meu cupom de desconto pra vocês também. Quem foi inscrito aqui pode usar à vontade, espalha pras amigas aí. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência maravilhosa, que eu recomendo, assim, de coração mesmo. Sete anos, hein? De parceria. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Mãe, amor, você! Mãe, amor, você! Te amo, meu amor! Amo você, mamãe! Eu também te amo, princesa! Também, linda! Amo você, mamãe! Também, meu amorzinho! Nossa, que lindo! Que lindo, né, meu amor? Que lindo! Que foca, você acredita? Fofoca! Fofoca, vou comer! Olha como é que é bom! Nossa! Que bonita! Que bonita! É! Você percebeu que é chocolate? Você é esperta, hein, moça? Meu Deus! Ai, que delícia! Gente, que capricho! Meu Deus! Um só, um de cada vez, mocinha! Bem devagar, com bastante atenção, tá? Deixa eu virar pra você agora... Deixa eu virar pra você agora... Deixa eu virar pra você agora... Opa, mais de uma garrazinha, tá? Isso! Muito bem! Muito bom! Esses outros a gente vai cortar na geladeira, tá? Opa! E aí, eu finde... E aí, eu fico! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nem abri aqui, ó. Aqui por fora já dá pra ver aqui que tá bom demais. Olha o capricho. Esse daqui é o açaí. Esse daqui é do tamanho de 500. Eu pedi com iogurte, com leite em pó e paçoca. Meu Deus do céu. É tudo bem embaladinho, tá vendo? E aqui o quilo que eu falei com vocês. Eu pedi dois. Olha isso, gente. Dá pra acreditar que é vegano? Meu Jesus amado. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Você tá doendo. Deixa eu abençoe, meu amor. Esse daqui é o da Tailinha. Olha só. Nossa. Ó, quem mandou foi a Tia Leia. A Tia Letícia e o Tio Maicon. Mesmo que te dê o seu aviãozinho que fica lá na porta. O que é isso? A Luna. A Luna. A Luna. A Tia Leia e o Tio Maicon te deram. A Luna. Tia Leia e o Tio Maicon. A Luna. E você também. E você também. Obrigado. Estamos felizes? Agradece aqui, ó. Tá gravando? Fala. Obrigado, Tia Letícia. Obrigado, Tio Maicon. Obrigado demais. Obrigado demais. É demais. É Tio Maicon, né? É demais, não. Obrigado, Tia Letícia. Oi, Letícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tio Maicon. Obrigado, Tio Maicon. Que amor. Olha só, amiga. É muito cheirosa. Você ganhou uma Luna, filha. Luna, Luna. Olha, Luna Luna. Olha que é hora de saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu sei, não. Duas é princesas, Anu. Mas, você ganha de saber ela. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma